Realmente a gente está chegando num momento decisivo, restando aí a finalizar essa semana e mais uma semana que já é a semana da estreia. Então acredito que a gente conseguiu fazer uma boa preparação, vamos ter essa oportunidade agora sábado contra a Ferroviária de fazer uma movimentação, trazer um pouco da realidade do jogo para a gente perceber aquilo que a equipe ainda precisa de ajuste para a estreia e ao mesmo tempo também observar aquilo que a gente trabalhou e se realmente os jogadores vão conseguir oferecer para a gente aquilo que a gente espera. E também esses atletas que chegaram agora são jogadores que de um modo geral estão se adaptando muito rápido, são bons jogadores, boas peças, em cima de posições que a gente entendia que tinha de necessidade, principalmente ali no setor da frente, a chegada do Krigor, bastante importante, jogador que vem de uma Série A, jogando pelo América, já jogou também pelo Red Bull Bragantino, acredito que seja um jogador que, pela característica dele, é até um pouco diferente do que a gente tem aqui, um jogador de mais mobilidade, mais movimentação, tem velocidade, mas tem uma boa técnica também, tem um poder de definição bom, então acho que é um jogador que pode sim acrescentar muito para o nosso elenco.